Aaaaaaah! Ziza! Uau, uau, psiuau! Eu chamo-me Lubzi! Saindo da árvore, só pensar em brincar Com uma calda curtida, não para de saltar Uau, uau, psiuau! A Ticha é sua amiga, vive para construir Tudo ela faz só para nos divertir Uau, uau, psiuau! Agora chega ou volta mais um bom amigo De tudo ele sabe e conta contigo Uau, uau, psiuau! Os três amigos, muito te vais rir Uau, uau, opsiu, 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 oau, oau Junta-te a Daisy e vai ser só curtir Uau, uau, opsiu, 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 oau, oau Uau, 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 uau Uau! Uau, uau, opsiu, oau O que é isso?